Tem 25 processos, 48.500, 34.22, 2005, 47. Outorga de autorização da empresa PB Produção e Energia Elétrica Limitada, implantar e explorar sobre o regime de produção independente de energia, a PCH Ponte Branca, localizada nos municípios de Arras e Águas de Santa Bárbara, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Isso aqui é outro processo que poderia fazer parte do bloco, mas não deu tempo para isso. Mas é um processo de uma simples autorização para uma PCH de nome Ponte Branca, que foi instruído pela SCG pela nota técnica 161, de 22 de 4 de 2013. É o resumo do relatório. Posso seguir? Como disse, é um processo simples. A usina tem 10.500 kW de potência instalada, potência líquida 10.454, kW, e a SCG verificou que o empreendimento tem direito aos benefícios da resolução no artigo 77, que é o desconto de 50% no uso da rede de transmissão ou distribuição, conforme o caso. Diante do exposto, que a conta do processo é listado, voto pela emissão de resolução, que visa otorgar a PB Produção e Energia Elétrica Limitada, autorização para implantação e exploração da PCH Ponte Branca, sobre o regime de produção independente. Aí tem a potência bruta e a líquida, bem como a de suas instalações de transmissão de interesses restritos. Também por estabelecer em 50%, o percentual de redução a ser aplicada a TUSD e a TUSD, cedido a produção e no consumo de energia comercializada, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 mil kW, a vigorar a partir da publicação da resolução autorizativa. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmico de Diretoria decidiu, por otorgar a PB Produção e Energia Elétrica Limitada, autorização para implantar e explorar a PCH Ponte Branca e também estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicada a TUSD e a TUSD. Só uma, desculpa, uma informação, eu fiquei de trazer aqui se tinha tido mudança ou não no prazo da aderência pública daquele item lá da tarifa branca. A informação correta é de que são 90 dias, por isso estou avisando aqui. Portanto, vai de 8 de 5, 9 de 5 de 2013, a duração é 90 dias, tem que ver só a data final. O equívoco que eu comentei com a área, se o prazo não era longo, tendo em vista que isso tem que ser implementado no decorrer do ano que vem. Ele disseram que é melhor ter um prazo maior e enxugar mais o nosso, que é o tema irrelevante. Então, 90 dias. Obrigado. Obrigado.